Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 da Rádio Mundial de São Paulo, FM, nosso programa de todos os domingos de meio dia e trinta até as treze horas. Abri o programa com essa linda música de um tecladista New Age chamado Herbie Ernest e o CD se chama Bringers of the Down, um CD lindíssimo, um clássico New Age da década de 90 lançado nos Estados Unidos. E esse músico Herbie Ernest, ele tem diversos outros CDs New Age viajantes, muito legais, com uma inspiração assim, espiritual, muito boa. Os trabalhos do Herbie Ernest são excelentes para massagem, meditação, trabalhos de relaxamento, reuniões espirituais, porque a atmosfera que a música dele traz é muito fantástica. Temos aqui na parte técnica hoje nosso amigo Pedro, que não fazia programa comigo há tempos e como sempre, vocês ouvintes antigos já sabem, ele está com uma daquelas lindas camisas havaianas hoje, azulada, florida, que como vocês sabem, ele diz que vai em Honolulu, a capital do Hawaii, lá no Pacífico, comprar essas camisas. E eu descobri, porque o Evaldo entregou ele, o Evaldo disse que ele vai na 25 de março e compra uma caixa cheia de camisas assim, ele só muda a cor, né? E depois diz que viajou para o Hawaii e pior, ainda diz que conhece a filosofia kahuna dos havaianos. Bom, vamos lá, aqui tem alguns amigos hoje que vieram aqui, estão aqui comigo, o programa ao vivo, meio-dia e 36, né? Está aqui comigo aqui no estúdio a Dulce, está aqui o Tomás, que é da cidade de Guaxupé, interior de Minas Gerais, está aqui em São Paulo e está aqui a Fernanda também, que é cantora, estudante espiritual, está aqui a primeira vez hoje e mais um grupo de amigos que estão me esperando ali no saguão da rádio, que eu vou fazer o programa aqui ao vivo e vou ali na Feirinha da Liberdade, né? Ver aqueles quitutes japoneses maravilhosos, temporais, essas coisas todas que eu gosto, eu vou ali. Então, vamos lá para o programa. A Revista Cristã de Espiritismo, número 146, está nas bancas, editada pelo nosso querido amigo Victor Rebello, que tem programa aqui na rádio aos sábados, às 16 horas, tem uma matéria sobre reencarnação muito legal, uma matéria sobre mediunidade de cura muito boa também e tem um texto meu sobre ufologia, nas páginas 48 e 49. Revista Cristã de Espiritismo, número 146, acabou de entrar nas bancas, essa edição está muito legal mesmo. E o Evaldo, que está aqui no programa comigo hoje também, ele gravou uma entrevista que vai passar hoje na RedeTV, às 15 horas, no programa da Berenice Belato, que fez uma entrevista com o Evaldo, ele está contando um pouquinho da história dele. Dá tempo de vocês pegarem daqui a pouco o programa, às 15 horas, na RedeTV, programa da Berenice Belato. Tá bom? Bom, gente, vamos lá para dar tempo de passar o que eu trouxe hoje. Essa semana, de quarta a sexta, à noite, eu estava fazendo um curso no IPPB chamado Onsatva, todo baseado na tradição hindu clássica, principalmente do Vedanta e baseado nos antigos Upanishads da Índia, a parte final dos Vedas. E aí, na sexta-feira, um pouco antes de sair de casa, ao cair da tarde, para ir lá para o curso, eu fui fazer uma meditação e desceu uma atmosfera de amor tão bacana sobre mim, que eu resolvi registrar aquilo em palavras. Aquilo veio com um sentimento alto, veio dos mentores espirituais que orientam a minha jornada espiritual, o meu trabalho, veio com uma atmosfera legal para que depois eu passasse em forma de texto e palavras para a turma que estava lá estudando comigo. Eu escrevi essas palavras para registrar o momento, cheguei lá na aula e li para a turma. Quando, então, me toquei de que a leitura dessas palavras seria útil para todas as pessoas que participam de grupos espirituais dentro das suas diversas tradições, baseados na luz e no bem, pode ser um grupo espírita, um grupo de umbanda, um grupo teosófico, um grupo ocultista, um grupo universalista, tanto faz. Essas palavras cabem para qualquer grupo sadio que está reunido por bons propósitos para vibrar coisas boas a favor da humanidade, para formar uma sinergia espiritual sadia, uma egrégora, como é chamado, um campo de luz pacífica, brilhante, que daí se propaga silenciosamente para a humanidade toda. Então, eu resolvi ler esse texto para vocês, para dividir essa mensagem com vocês. O texto é meu mesmo, não é uma psicografia, não é algo que... Eu vejo uma atmosfera de amor e eu resolvi converter essa atmosfera de amor em palavras com o meu próprio jeito. Então, eu quero ler e se chama Pela Gratidão ao Todo, que está em todas as coisas, o grande Espírito, Deus, Pela Gratidão ao Todo. E está sem correção ainda, eu vou ler aqui de improviso. E nós vamos usar duas músicas do CD Euphoria, do Jonathan Steele, que é um tecladista new age americano. E esse trabalho é espetacular. Nós vamos ouvir a música 2 e um pedacinho da faixa 3. Quando eu te fizer um sinal, Pedro, aí você encaixa o CD, o último, a faixa 4 do Dan Arbras, que é um guitarrista francês, o CD September Blue. Tá bom? Para a gente fazer a sequência do programa. Pessoal, eu escrevi não usando a palavra Eu, e sim a palavra Nós, representando um grupo inteiro nessas palavras, e que pode ser qualquer outro grupo sadio que esteja aí no mundo. E eu sei que ler algo assim ajudará alguns grupos, algumas pessoas que participam de reuniões. Vocês podem reproduzir à vontade esse texto para os seus diversos grupos, porque foi feito num sentido realmente geral. Eu não escrevi para mim ou para alguém em particular. Eu escrevi para um grupo espiritual que estava estudando comigo. Mas essas palavras podem ser úteis para qualquer outro grupo. E eu peço a você que está ouvindo o programa, que, por favor, pegue essas palavras como se fosse para o seu grupo. Como se fosse você mesmo com o seu grupo, escrevendo essas palavras. Para que seja de todos os grupos. Vamos chamar assim. É uma das funções que eu tenho. É fazer isso. Trazer trabalhos. Ajudar outros grupos que estão por aí. Sempre de forma universalista. Receba essas palavras como se fossem sua, como se fossem do seu grupo. Você ali reunido com o seu grupo, lendo ou falando essas palavras que eu vou projetar para vocês agora. Pedro, por favor, libera o som do Jonathan Steele, que será a trilha sonora dessas palavras que eu vou projetar de forma bem pausada e que eu ofereço para todos os trabalhadores espirituais de grupos baseados na luz e no bem, espalhados aí pelo mundo inteiro, que estiverem escutando o programa. E também quero deixar um abraço para a nossa amiga Patrícia, que fazia parte do grupo de estudos do IPPB, se mudou para a Austrália e ouve o programa lá em outro fuso horário, 12 horas à frente. Ela está ouvindo agora. Patrícia, um abração para você. Bom, vamos lá ler o texto pela gratidão ao todo. Pelo brilho das estrelas em nossos olhos. Pelos sentimentos legais que tocam nossos corações. Pela oportunidade de trilharmos a senda espiritual. Pelos mentores extrafísicos que nos orientam na jornada. Pela paciência que o alto tem com os nossos erros e tolizes. Pela presença dos parceirinhos animais que tanto amamos. Pelos magnos valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Pelos ensinamentos dos iniciados espirituais, que fazem o bem sem olhar a quem. Pela força que sentimos na espiritualidade e que anima o nosso viver. Pela presença de amigos fiéis e verdadeiros em nossas vidas. Pela luz que não nos deixa cair na vala trevosa do nosso ego inferior. Pelas lindas músicas que ouvimos e que tanto nos encantam. Pelo dom da vida e pelas oportunidades de aprendizado que temos por aqui. Pelas consciências invisíveis e elevadas que nos amparam silenciosamente. Pelas risadas de coisas simples, que não nos deixam enveredar pela arrogância. Pelos poemas que iluminam nossas consciências. Pelas pessoas que nos ajudaram em momentos difíceis de nossas vidas. Pelas voos espirituais que tanto amamos e onde aprendemos muito. Pelos templos extrafísicos que nos abrem a porta durante o sono do corpo. Pela admiração sadia que temos pelos grandes mestres e almas livres. Pela gratidão que sentimos e que é um estado de consciência. Pela honra de estarmos aqui e agora, na senda espiritual e humana. Pelo grande espírito, que é nossa origem comum. Enfim, pelo amor que nos inspira e que não podemos explicar, só sentir. Ah, grande arquiteto do universo. Nós descemos das estrelas e estamos humanos novamente. Pelos seus desígnios, também estamos nas lides espirituais. E esse é o maior presente que o Senhor nos deu. Estamos aqui, em espírito e verdade. E essa é a nossa alegria. Pois viajamos pela vida, sabendo quem nós somos. Entre trancos e barrancos, nós seguimos a espiritualidade. O Senhor é o grande mestre. E nós somos os seus eternos aprendizes. Ah, essa é a nossa alegria. E hoje, o nosso mantra se resume apenas numa palavra que é gratidão. Erилось o universo. Ah, essa é a nossa alegria. Ah, essa é a nossa alegria. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.